Este figo aparentemente tem pouca cor ou nenhuma, ele mesmo agora no inverno, se a gente o apanhasse, este figo ainda iria conseguir ganhar mais cor a nuvem da casca e mesmo a evolução do seu próprio interior. O figo da Índia tem algumas características diferentes dos frutos e demais. Nomeadamente, se tivermos a intenção, esta fruta tem uma capacidade de produzir no verão e produzir no inverno. Coisa que naquilo da Península Ibérica, nomeadamente em Portugal continental e mesmo nas próprias ilhas, há uma convivência entre o tempo ameno, o tempo quente e o tempo extremo frio. Portanto, e a Figueira da Índia consegue fazer isso. A grande diferença dos frutos mediante a época do ano é que, por exemplo, nesta altura do ano, o fruto apresenta diferentes características comparado com a fruta do verão. Por exemplo, a fruta do verão não tem quase casca, é milimétrica. A fruta do inverno apresenta aqui uma forte casca. Outra das situações que nós conseguimos perceber de diferença entre o Figueira da Índia de inverno e o Figueira da Índia de verão é que, por exemplo, há ausência de tanta quantidade de semente. Não é que elas não estejam cá, elas estão cá, mas estão em menor número. Então, vamos lá saber aqui uma coisa. Como é que isso acontece no inverno e não acontece no verão? O Figueira da Índia tem uma abertura de três dias de flor. Primeiro sai o fruto e depois é que sai a flor. É o extremo comparado com os outros diferentes. A seguir nós vemos aqui, numa brevidade em relação àquilo que é o fruto do inverno, da ausência de sementes. Mas se nós estivermos sem atenção que a semente já causada pela polícia, que é a eventual continuidade da própria forma vegetativa em si, através das sementes, ela é uma praudita. Autopoliza-se mesmo antes de abrir a flor da planta, já vos disse. Esta já abriram a flor, mas houve 30 dias de crescimento ou mais, agora no inverno, para que a flor pudesse abrir. Durante este tempo de inverno, os insetos não abundam como no verão. Há ausência de borboletas, há ausência de escravenhos, há ausência mesmo da quantidade de formigas que também fazem polinização, há ausência das nossas amadas abelhas, há uma grande ausência de insetos. E como não existe esse grande número de insetos, há menos sementes. Já viram? Há menos sementes por essa razão. Tão simples, tão simples. Contudo, não deixaria de ser fruto. É rara vez que eu vejo um filho da ilha a abortar. A casca esta, como eu já exemplifiquei em alguns outros vídeos, pode ser estranhamente descascada como outro fruto. Eu digo estranhamente porque não estamos habituados a ver descascar um filho da ilha assim. Lá está mais uma coisa que se pode fazer com estes frutos de inverno. E eu agora vou fazer aqui uma coisa muito interessante para vocês, meus caros amigos e que já me seguem há muitos anos e estas coisas aprendem-se. Que a própria circunstância seja a vida e diga-se passagem, porque tem mais princípio de nós. Mas reparem bem o que é que eu vou fazer agora. Normalmente nós cortamos os dois extremos e sacamos, portanto, a fruta. Vamos fazer isso na mesma, sim senhor? Vamos fazer isso na mesma e vou-vos mostrar aqui um pequeno milagre, uma pequena, enorme, grande diferença da fruta de inverno para a de verão. Esta é parte integrante da fruta, pode inclusive, para além da cristalizada, pode ser feita a desidratação, uma maravilha, sabe muito da figa da índia. E é algo que tu podes consumir durante o teu inverno, alongado até chegar a nova campanha, que será um minhado de inverno. Portanto, meus amigos, grandes diferenças, grandes diferenças. Isto é totalmente combustível, é a parte integrante, se colocares a fazer uma compota só com isto, vais ver que em meia hora tens uma compota feita, o sumo e a poupa levas duas a três horas que se dura. Diferenças que se aprende na vida e diferenças que o Mário Gonçalves aprendeu durante estes 15 anos que lida com o Carlos. Meus amigos, fiquem bem, espero que tenham gostado do vídeo e até à próxima.